Não tô crendo, tô limpando esse fogão só pra gravar esse vídeo Então já me dá valor, clica no like e se inscreve no canal Porque você pode ser que limpa o fogão pra sujar Mas, né, tem que limpar Gostei, meu amorzinho, pronto, o fogão tá limpo Não vou nem aparecendo com esse vídeo, gente, porque eu tô com tanta fome Que eu tô salivando por causa disso aqui, ó Como dizia uma sábia pessoa que eu conheci Quem come quiabo... Esqueci Mas ela não tem, alguma coisa assim Quem come quiabo, mas ela não tem E eu tô numa mazela essa semana, então eu preciso... É que mazela? Acho que é Vamos lá, comprei um quiabo lá na cidade, comprei um quiabo Tô aqui, aguarda, eu vou fazer com vocês Vamos dar pra vocês como que eu faço pra ele ficar sem baba, sem nada Pega o quiabo Nossa, que fome Lava ele, bonitinho Vai ter a lucinha aqui, viu? Mas é a vossa lavada, pelo menos É bom deixar um pouquinho de molho também Coloca, assim, a água Um pouquinho de vinagre Ou um pouquinho de bicarbonato Não, é, bicarbonato Ou um pouquinho de água sanitária, né? Porque, minha filha, todo mundo chega lá, passa de mão em mão no mercado Até a do produtor, até chegar no mercado, já passou em 350 milhões de mãos Então deixa um tiquinho de molho, assim, pra dar uma matada nas bactérias e tal Enquanto isso, eu vou pegar aqui os temperos Sempre falo pra vocês, ó Preciso morar na roça pra ter as coisas, ó Dá licença, dá uma pimenta Eu sei que a pimenta ainda não tá vermelha Mas eu tô com desejo de comer pimenta calabrila Então, se ela me dá licença, muito obrigado Pede licença e agradece Eu acho que eu lembrei, gente Quem come quiabo não tem mazela Meu Deus! Quem come quiabo não tem quizila Não é mazela, não É quizila Quem come quiabo não tem quizila Então, deixa eu aguar aqui Eu vou mostrar os temperos que eu vou usar Deixa eu dar uma escorredinha aqui Mas eu vou precisar de um pano limpo pra poder dar uma secadinha Mostra aqui os temperos Cebola Cebolinha Pimenta Tudo opcional, tá? Tudo a gosto E alho em pasta pronto Porque eu tô com muita fome Já falei isso várias vezes Pra ficar mais prático E não juro Que vontade que eu tava de comer quiabo Ai, já aproveita Faz assim Comenta aí pra mim aqui embaixo Se você gosta de quiabo E de que região que você é do país Eu fiz isso com o pessoal do WhatsApp Que meu canal é assim Dividido por grupo Tem o grupo do WhatsApp Tem o grupo dos que gostam de vlog Tem o grupo dos que gostam de receita Comenta aí Deixa eu dar uma secadinha aqui Na verdade eu já vou picar Fiz uma faca boa Cara, pra ficar não tem segredo Ó Corta aqui a cabecinha Corta a pontinha Ainda bem que não tá duro Dizem, né? Também Tudo é dizem, né? Que Quiabo É uma das medidas de Xangô, né? Eu estudo Assim Eu estudo bastante Agora Eu vou fazer na frigideira Pra ficar Mais fácil pra vocês verem Mas pode ser qualquer panelinha, tá? Poderia ser até nessa Gente Eu tenho o hábito De cortar a cebola assim, ó Na mão Porque eu acho que ela fica Bem mais picadinha Só que é mais perigoso, né? Então se você não tiver O hábito Você corta na tábua Ó Eu prefiro assim Que fica mais Fica mais picadulo Eu aprendi com a minha tia Eu faço assim, ó Tirene Ô, Tirene Toda vez que eu vou no samba Eu lembro dela Que toca essa música Ô, Tirene Ó como fica bem picadinho Viu? Aí aqui vai o tanto Que vocês gostam E eu não gostava de cebola No começo Terminar de picar aqui E já vou Bora começar A brincadeira Vou colocar vocês mais pra cá Pra vocês verem Dentro da panela Pra mim esse tanto De cebola é o suficiente Ligo o fuego Vou botar mais ou menos Uma Duas cadeiras de sopa de óleo Pode ser azeite também, tá bom? Aí já vou colocar a pimenta Eu vou deixar fritar Bem fritinho Como eu falei Vocês podem refogar A gosto de vocês Depois eu vou colocar o alho Que pra mim Esse alho é uma mão na roda Ah, aqui eu já posso fazer assim também Pegar uns temperos Ó Coentro moído Evita fazer isso que eu tô fazendo De colocar assim, ó Porque o vapor Entra aqui e depois mofa Todo o tempero Tampa assim Como também no potinho Não pode O certo é você pegar o tempero Assim com a mão E jogar assim Ou com a colher Nunca virar assim Que o vapor Extra Ah, vou pôr um pouquinho De coentro Coentro não Orégano Ah, sabe o que eu queria também? Coloral Coloral não Isso aqui, ó Cúrcuma Hummm Já vou pôr o alho aqui, ó Pode pôr muito não Que esse alho tem que sal já Ele mexe o sal Gosto de fritar assim Porque aí solta mais o sabor O aroma Hummm Então já tá bom Agora é só jogar uma abençoada aqui dentro E vou começar a mexer Não pra colocar água, viu? Vou ensinar pra vocês o truque Pra não ficar soltando baba Vai quitando ele aqui O fogo não tá muito alto não Na verdade eu acabei de baixar, ó Do mínimo Ele vai cozinhar no próprio calor dele Não vou pôr água não Gente, depois de uns 3 minutinhos, ó E ele não tá soltando muito a baba Mas eu vou ensinar pra vocês o truque Se vocês estiverem soltando muito Aqui, ó Nosso amigo limão Lava Corta o limão Assim, ó Pega Gente, tô assinando Tô só mostrando Assim, ó Pra não cortar o dedo Só tô mostrando Não tô assinando não, viu? Aí você pode usar o espremedor Eu gosto de Usar a mão Pra ter a minha energia Na minha comida Eu gosto de pôr a mão Pra não cair Muito desse negocinho aqui Nem caroço Caroço tudo bem É só tirar, né? Ó, ele não tá com baba Ele tá É que ele não tá totalmente cozido, viu? Ele não tá com baba não Soltando aquela baba Que ele O limão já corta assim Em pá Na hora E o fato dele tá sequinho Também na hora que corta Também ajuda Vou tampar Só pra terminar o cozimento Mais um minutinho Gente, nem ia aparecer aqui Porque eu tô Ridícula Pela própria bruxa Mas eu vou mostrar pra vocês, ó Não vou tirar da panela Porque é só eu, né? Eu não vou comer da panela, claro Mas Se a gente mora sozinho Vai sujar o negócio pra quê, né? Vou colocar no meu prato E sirvo Mas, ó Ficou bem cozidinho Zero babinha Vim só pra experimentar com vocês Ignora o bagunça aqui É que eu fui no mercado Ó O cindinho do limão Pode ser Vinagre se você não tiver Bom, eu tô suspeito Ah, eu tô arrependido Tô suspeito porque Que abre a minha comida favorita Muito aqui embaixo Se você gosta Curte o vídeo pra mim Que me ajuda Se inscreve no canal Um beijo Tchau